Salve galera bonita do meu coração! Vocês estão bem? Sim ou não? Se gostou da rima, já deixa o likezão. Ah moleque doido! Sejam bem-vindos para mais um videozinho aqui do meu canal Creola Game, se você não está inscrito, se inscreve aqui embaixo, cara, não seja bobo não, não perde seu tempo não, deixa o likezão aí, se inscreve, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, está saindo só o conteúdo, ó, top! E estamos trazendo aqui a segunda parte do Fall Guys Mobile, ou seja, o Fall Duds, né? O Fall Guys Fake, mais um joguinho que não deixa de ser maravilhoso, eu estou trazendo aqui a parte 2 porque vocês avaliaram muito bem, gostaram demais, então nada mais do que trazer uma parte 2 para esse joguinho maravilhoso. E hoje a gente vai estar buscando a vitoriazinha, né? Porque na última a gente não conseguiu, a gente quase chegou lá, mas sem rolação, roda a vinheta para a gente estar começando o video. VRAW moleque! Seguinte, vamos começar lá, vamos apertar de Play, Population, Oponents, acho que deveria ser Calculation, ou Calculando Oponentes. Vamos lá, Luke Doors, como você sabe, né? Vai ter uma porotinha aí que é a verdadeira e que é a falsa, bora. Ó, já saí como? Lá atrás. Aquele lag miserável, né? De sempre. Passamos. Estamos bem, por enquanto, estamos bem, rapaziada. Quer dizer, não estamos bem, não. Vai, boneco! Isso, garoto, bora. Passamos, moleque! Desbravando o mundão! Olha! Olha como ele vem, olha como ele vem, olha como ele vem. Me ferrei. É a do meio, é a do meio, é a do meio! Ah, garoto! É força, é força, é força! Claro, mano! É clara, é clara, é clara! Chama! Acho que está um pouquinho alto, né? Vou dar uma baixadinha aqui. Acho que agora melhora. Vamos lá, vai sobrar 25, correto? 25ão! Qualificadinho! Passamos demais! Vamos lá! Dá bombinha mais uma vez. Vai ter que passar a bomba. Deixa eu ver minha vítima. Cadê minha vítima? Minha vítima? Vamos procurar minha vítima. Ah, chama minha vítima. Eu sou um animal, passe direto. Aqui, 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 aqui. Meu Deus! Meu Deus! Jesus, amado! Me ajuda, pai! Mano, não estou conseguindo passar para ninguém. O prêmio lá, acabou de passar para o cara. Aê, estou safe. Estou safe! Sai! Sai, 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 sai! Olé! Ranadinha gaúcho, garoto! Olha, lá vem o cara atrás de mim. Mano, que maluco filha da mãe! Mano, eu vou perder. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Meu Deus! Passei no finalzinho, garoto! Mano, eu estou gritando pouco, né? Gritando só um pouquinho. Mano, no finalzinho, faltando um segundo. Nunca duvidei, nunca duvidei, né, filho? Que é, que é monstro. Vamos lá, próxima parte das frutinhas monstras. Das frutinhas monstras. Vamos lá. Agora eu tenho que usar a minha bora. Uvinha aqui, pá. Uvinha aqui. Uva laranja. Vai vir uva. Ó. Respeita. Uvinha é bem aqui no meio, ó. Nem vou pular porque não precisa. Safe, safe. Vamos lá. Inclusive, rapazes, se vocês querem jogar este jogo, baixa. Está valendo muito a pena. Está na Play Store aí. É só você escrever Fall Dudes. Dessa... O último vídeo eu esqueci de colocar para vocês. Mas... Vou ver se vocês só lembram. E deixo para vocês aí. Eu nem vi, mano, a sequência. Ferrou, cara. Eu vou seguir o bonde aqui, porque eu não sei. É, deu certo. Mas se vocês querem jogar este jogo, galera, eu recomendo demais, demais. Está valendo muito a pena. Então vai lá, baixa. Fall Dudes o nome, tá? Senão vai se arrepender. Mas quem sabe a gente não joga uma playzinha junto. Quem sabe, né? Vamos lá. Laranja. Laranja, se eu não me engano, é aqui, ó. Vem aqui. É? Safe. Laranjinha. Aqui, geralmente, dá para sobreviver bacana. Deveria ser mais rápido. Se fosse mais rápido, acho que... E tem os caras que morrem ainda, mano. Os caras que conseguem morrer. Vamos lá. Ah, caiu um pouquinho. Caiu cinco, só. Agora é aquela disputa. Aquela disputa monstra. Que vem os tornadinho bolado. Olha a música. Sente. Essa música já está me incentivando a ganhar, velho. Está me incentivando a ganhar. Já tomou um tabef, já. Mano, o osso... É que eles se movimentam muito... Muito... Ai, não, 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 não. Olha, eu pulei, rapaziada. Eu pulei, mano. Mentira. Começando aqui, rapaziada. Moving doors. Aquelas paredinhas boladas. Vamos lá. Vai ter aquela chuva de lag no começo. Acho que eu passo. Acho que eu passo. Acho que eu passo. Passamos. Vamos lá. Isso aqui. E aqui, vai ser aonde? É aqui. Passamos. Mano, a gente é um monstro, velho. Tomei em first. Tomei. Tomei o famoso 3 capa. Passamos. E aqui, e aqui, e aqui. E aqui, e aqui, e aqui. É pra cá. Passa. Espera aí. Ela me larga? Vai, 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 vai. Mano, a gente é muito bom. A gente sempre passa em first. Em primeirão. Qualificado. Eu acho que deveria ter, tipo, uma recompensa aí. Tipo assim, uns pontos acumulados pra quem chegue em primeiro, né? Só acho, né? Pensando alto. Só acho que deveria. Mas, quem somos nós pra falar alguma coisa? 25 padrãozera. Vamos lá. Começar a prova agora. É... É o da bomba. Só que agora a gente não começa com a bomba. Como ele tem cheio de cara com a bomba, vamos correr ao lado oposto. Pra cá, ó. Vamos correr pra cá. Aquela tática que eu falei pra vocês. Fica correndo em volta do mapa. Que é GG, ó. É GG. Corre de um lado pro outro. Corre de um lado pro outro. Tranquilão. Só cuidado pra você não tomar isso aqui, ó. Porque se você tomar esse negócio... Ó. Muito bom pra lá. Corre ao contrário. Já tem um maluco ali nas costas. Vamos correndo. Vamos correndo. 35 segundos. Ó. Vamos correr pra cá. Quase tomei o... Uma martelada na cabeça, né? Corre ao contrário. Mentira, não corre ao contrário, não. Passa, passa. Ignora, ignora, ignora. Volta, volta, tá maluco? Passa de volta. Essa é a estratégia, ó. Quer vencer? Faz isso. Corre de um lado pro outro. Volta agora. Ai, 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 ai. Mano. Você tem que tomar cuidado com esse negócio. Porque, tipo, ele bate muito rápido. Ele te derruba uma vez, outra. E você vai ver, mano. Os caras vêm e se aproveitam. Mas vencemos. Estratégia, né? Minha estratégia que eu... Que eu mesmo inventei, né? Porque eu sou demais. Então, vamos lá. Fruit Dash. O mesmo bagulho. Eu acho que ele deveria complicar isso aqui. Tá muito fácil. Muito facilzinho ainda. Tá. Kiwi. Mas... É maçã não, Preula. É... Melancia, Kiwi. Tá. Melancia aqui, Kiwi de um lado. Estamos safe aqui. Melancia. Precisa pular não, meus queridos. Precisa pular não. Vamos lá. Laranja, melancia. Laranja, melancia. Laranja, melancia. Banana. Banana tá aqui, ó. Mano. Que medo. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Os caras caíram tudo lá embaixo. Tá, melancia. Melancia, uva lá no canto. Banana aqui. E esse bagulho aqui. Ó, uva aqui. Eu não sei edificar banana. Não sei edificar banana. Mano, eu consegui os caras. Eu fui seguindo os caras, porque eu não sabia onde estava. Safe. Passamos. Agora, rapaziada. Última etapa. Que decide entre meninos e homens. Vou dar um skip aqui, porque eu não tô com paciência, não. Vamos lá. Agora nós vence. Agora nós vence. Eu vou levar essa vitória pra vocês. Vamos lá. Vamos lá. Respeito. Agora a gente tá nervoso, irmão. Nervoso. Estamos nervoso, velho. Ó. Tomando coco. Ui, 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 ui. Levanta, 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 levanta. Tamo nervoso. Nossa. Pegue esse backflip. É demais. Ui, ui, ui. Ah, não, 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 não. Mano, é impossível, rapaziada. Impossível. Porque ver os dois ao mesmo tempo. É impossível. Mas, rapaziada, é isso aí. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto. É nóis. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o likezão aí embaixo, tá? Se vocês quiserem mais episódios também, fala. Mano, traz mais episódios que esse jogo é muito bom, cara. Eu tô viciado nesse jogo. Eu até agora sou muito ruim. Eu não peguei uma vitória. Eu sempre chego no final, mas nunca consigo vencer. Mas, né? Tudo tem um momento certo, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu likezão. Tamo junto. É nóis. E falou. Fui! Tchau, tchau. Beijo, esposa.